Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Fico ansioso esperando você me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e o meu desejo é te ligar Me dá uma chance, não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Grave esse áudio, escute quando acordar E veja o que me fez passar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez Na quinta me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Das noites sofri das a solidão Do rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular, não deu pra controlar Bebi demais, essa moda me faz lembrar Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Fico ansioso esperando você me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e o meu desejo é te ligar Me dá uma chance, não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Grave esse áudio, escute quando acordar E veja o que me fez passar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez Na quinta me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Das noites sofri das a solidão Do rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular, não deu pra controlar Bebi demais, essa moda me faz lembrar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez Na quinta me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Das noites sofri das a solidão Do rádio tocando nossa canção Quebrei meu celular, não deu pra controlar Bebi demais, essa moda me faz lembrar De nós dois De nós dois